Teixe os olhos E imagino que não vivo mais Não vivo mais E que importa Se eu não gostou e sou os desenhos Dizem os demais Fui criança com pressa de mexer Mas hoje a vida a força faz-me perceber Que tudo a seu tempo tem o seu favor Tudo a seu tempo tem o seu favor Não me deixes partir Sem entender o que temos nós todos Quem sabe De repente Faz-me um sinal Apenas um sinal Um gesto simples Não complicado nem usado Apenas um sinal Fui criança com pressa de mexer Mas hoje a vida a força faz-me perceber Que tudo a seu tempo tem o seu valor Tudo a seu tempo tem o seu valor Tudo a seu tempo tem o seu valor Não me deixe Não me deixes partir Sem entender o que temos nós dois Quem vai me apoiar Não me deixes partir No, 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 no No, no, no No, no, no Amém. 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 Amém.